Eu tive sim um problema com ele, tivemos esse problema dentro do vestiário, mas cara, eu adorava jogar com ele. É um cara com camisa 10 sensacional. É isso que eu ia te perguntar. Vocês já chegaram até a brigar, você deu um soco nele, né? Sim, mas isso foi resolvido logo depois. Mas como que era dentro de campo? Não, mas o que acontece, cara, de repente eu não sei hoje, mas o que acontecia na minha época, antes da minha época, era acontecer uma briga dentro do vestiário e essas coisas seriam resolvidas ali, ponto, e vamos jogar e vamos ganhar, sabe? Tivemos sim um problema dentro do vestiário, só que isso foi resolvido naquele momento e no outro dia, vamos embora. Cara, eu adorava jogar com ele, eu adorava treinar e quando eu treinava contra ele era foda pra marcar. Porque o cara, uma habilidade louca, cara, eram poucos os jogadores que eu via com a habilidade do Valdívio, então... E aí E aí E aí E aí Obrigado.